Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem O conteúdo de hoje é jogando Minecraft Casa da Barbie Vou tentar fazer uma casa de laje da Barbie Espero que vocês gostem Se gostar, deixe o like Se inscreve aqui no canal E deixe nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui no canal Então, bora para o vídeo que vocês vão ver Essa gente, e eu estou mostrando essa daí É a minha primeira casa do Minecraft também Foi a primeira casa que eu fiz Essa daí é a minha primeira casa, gente É a minha primeira vez que eu joguei Minecraft Que faz, deixa eu ver, três dias Dois dias antes Já faz dois dias E foi a primeira casa que eu fiz E olha só Eu fui fazer uma piscina ali atrás Lá no banheiro, tipo uma banheira Aí eu taquei água na casa e estraguei todinha minha casa Esse aqui era o meu quarto Era o quarto que eu estava construindo Minha primeira casa no Minecraft, gente Aí eu li era o banheiro Como vocês estão vendo Tudo, tudo estragado Né, gente? Então é isso aí Banheiro tudo Meu primeiro banheiro no Minecraft E hoje Vou mostrar para vocês Minha segunda casa aqui no Minecraft Tentando fazer a casa da Barbie Espero que vocês gostem E bora para o vídeo Que já começou E para deixar claro É a primeira vez É a segunda vez que eu jogo Minecraft, tá, gente? Não Não sei quase nada Mas o que eu consegui Na segunda vez jogando Né A primeira casa que eu fiz Levou apenas Umas Três horas E no outro dia Eu levou mais Umas Três horas Para me construir E essa outra casa aqui Eu levei umas Três horas Eu acho Para construir ela Então é a minha segunda vez jogando Tá bom? Então Fica comigo E vamos que vamos Aqui eu vou dizer novamente Procurando a saída Talvez eu possa conseguir Fugir daqui Quando as luzes todas se acendem Olhando a minha vida Preciso de sua ajuda Pra prosseguir E da janela vai Pegue na minha mão vai E vamos embora vai Escute essa canção vai Sou ninguém mais Dentro da minha mente mais Levou de suas mãos mais Dançando sozinho mais Me sentindo bem Tá Me sentindo muito bem Minha mãe disse Vai ser você mesmo Meu filho Não tenha medo Que esta história é sua Pra se contar Tenho aproveitado a vida Hoje encontrei a saída Por favor Nunca a deixe Isso acabar Canto alto vai Fone de ouvido vai Música favorita vai Hoje a noite é nossa vai Vou curtir mais Sinto esta dança mais Não sou mais criança mais Não fico sozinho mais Me sentindo bem Tá Me sentindo bem Agora estou muito bem Bem Nunca a desista Porque Encontrou obstáculo Quando esteve sozinho Falharam tentar Eu sei Você é mais forte Você é melhor E mais feliz Do que imagina Me sentindo bem Me sentindo bem Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Anda Barbie Vamos Barbie Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Sou assim Uma flor Delicada Demais Minha cor Preferida É o rosa Uma loura Legal E que sabe O que quer Decidida Fatal Mas negosa Você pode Você pode Me ganhar É só fazer O que eu mandar Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Anda, vá Vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá Vamos, vá Já vou, já vou Anda, vá Vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá Vamos, vá Já vou, já vou Se eu fingir uma estrela Você vai buscar O meu jeito é assim Não reclama Quando quer bate pé Eu vou ter que aceitar Só assim vou saber Quem me ama Você pode Me ganhar É só fazer o que eu mandar Você pode Me ganhar É só fazer o que eu mandar Anda, Barbie Vamos, Barbie Deixa eu me arrumar Anda, Barbie Vamos, Barbie Fique com Deus Se inscreve Deixa o like Até a próxima Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Tchau, tchau